Hoje à tarde, no centro da capital, com ela, a polícia encontrou vários objetos que teriam sido furtados de uma loja. A prisão em flagrante aconteceu por volta das 4 horas da tarde, no centro de João Pessoa. A mulher foi reconhecida por funcionários da loja que ela teria furtado. O companheiro, que também participou da ação, conseguiu fugir. Ele saiu e eu falei para o meu outro amigo puxar a filmagem. E foi daí que a gente saiu da loja, a gente correu atrás dele. Quando chegou próximo, ele me ameaçou com o estelete e foi daí que a gente conseguiu as peças. Não era um casal? Era um casal. Vocês já tinham visto essa pessoa, esse casal, circulando por ali anteriormente? Várias vezes já entraram dentro da loja furtando, só que a gente tem que ter a certeza para fazer a abordagem. Foi daí que hoje a gente conseguiu fazer essa abordagem e conseguiu as peças da loja. Os produtos furtados estavam dentro dessa mochila, assim como o canivete usado para ameaçar. Conseguimos fazer a apreensão da senhora, que está sendo conduzida à delegacia, né? E falando com os funcionários da loja, já tem filmagem, tem tudo. E estamos conduzindo a delegacia, a senhora e o suspeito, estamos aí na iminência de encontrá-la. Agora a gente atualiza o...